Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha aí, eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda Já virei na oeste, no sul, na sul No meio, no na norte, na leste Mais um merecer, nos prever Subver, subver, subver Se fuder, ainda vamos ter mais de um Tô a pé, com isso a quebrada inteira Viver da sua maneira é consequência da proposta Hoje o frevo é no barraco de madeira Vou com ela, porque eu sei que ela gosta Hoje o que menos importa é o dinheiro